Ela vem trazendo o charme, ela é gostando da moleza do pedaço direto e está liberada Ela vai posicionando o animal Camila Vieira Pra cima da lata Camila Ela vem contando o meu primeiro tambor ali Ela vai do segundo agora Ela vai do segundo tambor Ela foi ali Vai posicionando o doleza, vai do terceiro agora É virando o segundo junto com você Virando o terceiro ali Vamos passar a primeira reta final Pra ganhar tempo Um show de rodeio